que a Prefeitura de Três Lagoas publicou hoje no Diário Oficial do Município o novo decreto. Gente, esse novo decreto proíbe o funcionamento de alguns setores, de alguns segmentos aqui em Três Lagoas. Então esse decreto está publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira e restringe então algumas medidas. Na semana passada o Governo do Estado já havia publicado um decreto, o município foi, publicou um outro decreto ainda mais restritivo e agora, como o decreto do Governo do Estado expirou, a Prefeitura de Três Lagoas entendeu que ainda não era o momento de flexibilizar para alguns setores e então proibiu alguns segmentos de funcionar a partir de hoje, viu gente? Então, e o toque de recolher também aqui no município tem alteração. Ontem nós falamos aqui que o toque de recolher, ele passou das 20 para as 21 horas, mas pelo esse decreto do município, pelo esse decreto publicado pela Prefeitura, continua valendo como antes. Então a partir das 8 horas da noite tem início o toque de recolher aqui em Três Lagoas, tá gente? Então vamos lá, para que vocês saibam aqui quais são os setores que vão sofrer alteração, a gente já definiu aqui, a gente preparou para vocês todo o material para a gente esclarecer o que pode, o que não pode, tá gente? Então, de acordo com o decreto, fica proibida a circulação de pessoas e de veículos nas vias públicas aqui do município no horário compreendido das 8 às 5 horas da manhã, salvo em razão do trabalho, serviço de entrega domicílio, delivery, né? emergência médica ou outra circunstância relevante devidamente comprovada. Então, gente, o toque de recolher começa a partir das 8 horas da noite, a partir das 8 da noite fica proibida a circulação de pessoas nas vias públicas. Também, gente, fica proibida a circulação de pessoas nos parques, áreas de lazer, de recriação, notadamente no entorno da Lagoa Maior, independente do horário. Então, gente, está proibida a presença de pessoas na circular da Lagoa Maior, aqui de Três Lagoas, né? A partir desse horário, tá? O toque de recolher, ele começa a valer a partir das 8 horas e, independente do toque de recolher, está proibida a circulação de pessoas em áreas de lazer. Entre elas, esse decreto deixou muito claro, desta vez especificou, está proibida a presença de pessoas na Lagoa Maior. Também, gente, estão proibidas reuniões, comemorações, confraternizações, festividades e eventos de qualquer natureza em ambientes locais públicos ou privados. Fica um restrito limite de seis pessoas, prevalecendo o dispositivo do outro artigo, desde aquele decreto do ano passado que já proibia aglomerações, que não poderia ter mais de seis pessoas, prevalece aquele decreto. Aglomerações, reuniões, confraternizações, festividades, não pode ter mais do que seis pessoas. O decreto também publicado hoje proíbe, gente, a apresentação musical ou qualquer modalidade de expressão artística prestada de forma pessoal em estabelecimentos públicos ou privados. Também está proibido o funcionamento das academias, viu, gente? A partir de hoje, fica proibido o funcionamento das academias, centros de ginásticas e estabelecimentos similares, bem como a realização de aulas coletivas do tipo crossfit, de dança, de zumba, né? De também, toda atividade que tem aí várias pessoas está proibida, né? Inclusive atividades funcionais similares. Academia nenhuma poderá funcionar, então, a partir de hoje. Também, gente, a celebração de cultos religiosos limita-se a 25% da capacidade local nos termos da medida cautelar concedida aí nos autos desse decreto, tá? Então, as igrejas poderão funcionar desde que tenha apenas 25% da sua capacidade ali no local. Estão suspensos também o funcionamento de atividades, de clubes de lazer e demais espaços para locação, confraternização e entretenimento, viu? Também está a suspensa de toda e qualquer atividade nas instituições públicas e privadas. Ou seja, as aulas nas escolas privadas, nas escolas particulares, também estão proibidas, tá? Isso é o que está previsto nesse decreto publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira. Então, a Prefeitura de Três Lagoas, ela manteve o decreto, ela foi mais além ainda, né? Porque ontem expirou o decreto do Governo do Estado. A Prefeitura de Três Lagoas entendeu que não é o momento de flexibilizar para alguns setores diante do avanço da pandemia, diante da quantidade de casos, diante do número de mortes registradas. Em março, abril não começou diferente, infelizmente, com muitas mortes registradas. Por isso, então, a Prefeitura, ela restringiu o funcionamento desses setores. A academia está proibida a partir de hoje, há aulas aí, é crossfit, de dança, enfim. Qualquer atividade nesse sentido está proibida. Também ficou proibido aí a circulação de pessoas em áreas de lazer, na Lagoa Maior, nas praças, parques, balneário, tudo proibido, viu, gente? Não pode haver circulação de pessoas nesses locais. O decreto anterior, ele já previa isso. Ainda assim, a gente via algumas pessoas circulando por esses locais, né, aglomeradas ali, o que não pode. E esse decreto, então, ele reforça que a segurança também, ela será reforçada nesse período. A vigilância sanitária, enfim, todas as equipes de fiscalização vão intensificar todo esse trabalho para coibir que esses setores funcionem e que as pessoas também fiquem circulando nesses locais.